O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça Como se fosse possível amar com a cabeça O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça Como se fosse possível amar com a cabeça A paixão é feita o cortiça, o azeite no mar Ela tem que aflorar, ela tem que aflorar A paixão traz de volta à praia o que era pra naufragar Faz olhar marejado, o barco inundado O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça Como se fosse possível amar com a cabeça O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça Como se fosse possível amar com a cabeça Na paixão os povos se atraem Mesmo sem bebejar E se deixam levar E se deixam levar Na paixão os povos se encontram Quando era pra desviar E a paixão verdadeira Ah, queira ou não queira Só nos faz inventar O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça Como se fosse possível amar com a cabeça O ruim da paixão é tentar evitar que ela aconteça Como se fosse possível amar com a cabeça E a paixão é tentar evitar que ela aconteça